Os efeitos do aquecimento global aparecem em todo o mundo. O planeta pede socorro e desafia o homem a mudar. O problema é de todos. Mobiliza cientistas, governos, empresas e sociedade. Vem aí Eco Desafio. As iniciativas que apostam na sustentabilidade para garantir o futuro. Eco Desafio. Estreia dia 20 de março.